Aqui na tela da Band, gente, direto para o bairro Guapirotuba, na capital. Aqui em Curitiba, durante essas últimas horas, o Corpo de Bombeiros teve muito trabalho, principalmente por conta da chuva forte que castigou várias regiões. Dá só uma olhada nessas imagens. Por aqui, o pessoal da COSED, inclusive, isolou uma casa após esse deslizamento de terra. Segundo o que foi apurado, trata-se de um local bem inclinado, e a gente, inclusive, percebe isso nas imagens. No terreno onde houve o deslizamento, uma casa já foi desmontada, trazendo, inclusive, risco. A casa que ficava no terreno de trás. Por sorte, tem várias raízes de árvores nesse local. E isso, segundo o pessoal dos bombeiros, impediu que um novo acidente viesse a acontecer após essa chuva que tivemos. O subtenente Nabor, que é do Corpo de Bombeiros, esteve no local, comandou todos os trabalhos por ali, e falou rapidamente à nossa equipe. Veja aí. A princípio, na divisa do terreno, havia uma casa que foi demolida. Em virtude da demolição ali, teve fragilização do muro, não teve mais o apoio de uma casa segurando a outra. Em virtude das coisas também, com certeza, aconteceu o acidente. A gente pôde perceber ali que não fossem as raízes da árvore ali, poderia ter sido até maior o estrago, né? Com certeza. E assim, a residência, uma residência de grande porte que está ali em risco? Sim, a residência é bem grande, né? Eles aproveitaram o terreno ali, construíram vários pavimentos, né? Daí, realmente, tem o risco de um desabamento ali. E agora, quais os próximos passos? O COSED está aqui, vai ser feita essa vistoria mais profunda. Quais os próximos passos e recomendações também para os moradores desse imóvel? Provável isolamento do local, retirada de entulhos e realização do muro de arrimo para segurar o peso da obra.